Alô galera do canal Alex Lima Ural, começando mais um vídeo aqui do canal Quero pedir a vocês aí, amigos aí do canal Alex Lima, se inscrevam no canal pra estar nos ajudando Hoje é o primeiro dia, primeiro vídeo né, meu primeiro dia de trabalho no ano 2022 Hoje é quinta-feira, adoentado né, tava detestado, tô doente ainda Mas tô aqui na luta, hoje é, se não me falam nem mora, hoje é seis Hoje é seis, quinta-feira, tô aqui no Engenho Santa Luzia né, pra cortar mais uma caninha Lá embaixo tá os maquinários lá embaixo Lá embaixo tá os maquinários, a gente vai pegar nessa área, a parte aqui de cima aqui ó, nessa cana paia seca É, tem muita cana seca nela, aí quando eu for cortando aqui, eu vou tentar filmar aqui Dar a geral aqui na turma aqui, eu vou tentar gravar com o nosso irmão Catonha ali na frente ali É, pra mostrar pra vocês o nosso dia a dia né, quero agradecer a vocês todos aí que Permanecem aí no canal Alex Lima Ural, nos prestigiando, nosso trabalho né Dando maior força ao canal aí Só tenho que agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês aí né É, só Deus mesmo pagar vocês aí E vamos lá né, vamos lá, vamos começar aqui Meu primeiro dia de 2022 Meu, cortei no cana, primeiro vídeo É, tô aqui meio doentado ainda, mas vamos lá né, vamos ver o que saiu já aí né Minha previsão aqui é fazer a média aqui né Tentar fazer a média aqui Catarro no peito tá demais É, mas em nome de Jesus eu vou vencer, em nome de Jesus E eu quero agradecer a todos aí que estão aí É, mandando palavras de incentivo pra mim aí É, de melhoras Quero mandar um abraço pro amigo Xará Alex Aí São Paulo aí, um abraço É, do seu amigão aqui Alex Lima aqui Que Deus abençoe a vida de vocês e sua família aí E vamos lá pro vídeo né, dois minutos já, de vídeo já Tô dando complemento aí da primeira parte aí Isso foi na quinta-feira que eu gravei, esse daí, hoje é sexta já Não deu tempo pra eu terminar de gravar Porque, muito cansado né Ainda tô ainda doentado ainda Tô doente ainda E, não é fácil né Tá, tá gravando o vídeo A gente fica até 100 anos mesmo pra tá gravando o vídeo Através aqui nessa área aqui Através aqui nessa área É, não deu pra eu gravar com o Moncaton Eu já falei pra vocês que ia gravar com o Moncaton Hoje o Moncaton adoeceu hoje Foi se bora já pra casa já É, parece que ele pegou essa gripe aí Essa, essa virose aí É, e o negócio tá meio feio né, tá meio feio É uma virose muito, muito pegada mesmo Deixa, deixa o cidadão aí arriado Quebrado Não é fácil né Não é fácil né Não é fácil mas Deixa eu estar no controle de tudo né Deixa eu estar no controle e Vamos tá crescendo aí Vamos tá crescendo Justamente com todos vocês aí do canal É, se Deus quiser né Hoje é sexta-feira Valeu, valeu, pode